Você precisa se sentir, você seria Eu tô falando sério, não quis ser Mas você não é assim que eu quis ver Mas eu vou formar o que derrubou Nesse tempo fácil, eu acho que eu vou ter Então você não espere de mim, né? Você vai gritar, você vai ganhar Mas eu vou achar, né? E quando isso é mais convencido Não se iluminou, não me vou pegar Não me inserir, não me inserir, não me inserir Não me inserir, não me inserir, não me inserir Você pode me chamar, se convencido Você é o meu nome, não me torna comigo Sei o que dá Cada vez eu pego de pé Você vai cantar e vai se relacionar Você pode me chamar, se convencido Você é o meu nome, não me torna comigo Sei o que dá Eu vou te brilhar, eu vou te abençoar 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 Vai mais, vamos! Onde Irã Sonhos nos vejo, não vier mais Vai aogoder, não sexar Mas dance o meu filho Se me ajudar no gola Ela é de sempre Mais me considero A naquiada está, depende Perdavo corre, I'm aosa e me inscreve E você é o Senhor Cer água, como por agar Eu quis dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh